Música Olá pessoal, sou o BDX, tá tudo bem? Eu já estou toda maquiada Porque eu vim fazer um vídeo que vocês comentaram comigo numa das lives E aí falaram assim, sim, mora, será que você não consegue gravar? E aí eu pensei, mas como eu vou gravar este vídeo? Aí eu tive uma ideia, que provavelmente não é original Provavelmente alguém já gravou nesse YouTube Mas é isso, tá? Foi assim que surgiu A ideia que está rolando no YouTube, na verdade, as pessoas estão fazendo um vídeo que chama Se eu não fosse uma blogueirinha de maquiagem Que maquiagens eu teria? Quais seriam as coisas realmente que eu teria na minha coleção? Acontece duas coisas Eu não sou uma blogueirinha de maquiagem Não falo de um tom perjetivo Eu falo porque, assim, eu não tenho uma quantidade suficiente de maquiagens Para considerar que eu tivesse uma coleção de alguém que trabalha com maquiagem Que eu também não trabalho com isso É, ainda Ai, não diz que a nova história, não é mesmo? E aí eu estou no meio termo, porque também não é que eu não tenho nada Eu tenho um negócio chamado vice em comprar maquiagem mesmo E aí eu tenho muitas coisas, mas não o suficiente para, tipo Porque tem coisa que eu realmente só tenho um Aí eu faço assim, eu teria esse, por quê? Porque é o único que eu tenho Ou eu tenho dois, entendeu? Então não ia fazer muito sentido Meu Deus E aí, conversando com essa live lá no Instagram secreto Chegamos à conclusão que vamos fazer que vídeo? Vamos fazer um vídeo Um produto de cada Ou seja, um produto de cada categoria Se eu pudesse pegar de tudo que eu tenho aqui Qual seria este produto? Eu quase não gravei este vídeo hoje Pois, um produto desses Estava me segurando há muito tempo para não comprar Mas essa e forrar entrou em promoção Esse produto nunca Quem está aqui há muito tempo já deve até saber qual é Falando nisso Vê se você consegue adivinhar os produtos que eu estou falando Porque muitos deles eu gosto realmente Então eu sempre falo deles Então, se você Vê se você consegue acertar quais produtos eu vou falar de cada categoria Então é isso Vamos ao que interessa Porque este vídeo Eu sinto que minha câmera está um pouco torta Vamos lá, né? Se não me perco O que eu fico falando É, alguma coisa Tipo assim Alguma categoria eu roubei Não vou falar qual Vocês vão descobrir E outra informação importante também Todas as informações Para os produtos que eu usei Está tudo aqui no box de informação Vai lá prestejar Porque dá um trabalho Então se você tem alguma dúvida Se você achou que eu falei rápido demais Porque geralmente eu falo rápido demais Se você não quer voltar a pegar o nome do produto Está ali embaixo Ali não No caso, aqui embaixo Então vamos lá Vamos ao que interessa Que aí você vai saber tudo Que eu estou na minha fuça Na minha cuches Lembrando que aqui gente Os produtos são produtos que Eu escolheria Você pode escolher outros Inclusive se você quiser deixar aqui embaixo Qual você escolheria e por quê Vamos fazer o quê? Vamos trazer aquela troca Muitas dessas coisas É muito de gosto pessoal Que você gosta na maquiagem Ou como a sua pele Se você tem pele oleosa Pele normal Vamos lembrar que a minha pele É o quê? Minha pele é normal Não é nem oleosa Nem seca É uma pele normal É isso Então eu acho que é importante falar Porque aí tudo depende Ah, e também cada produto Depende do outro produto Que você vai escolher Quando eu estava escolhendo Eu fiquei assim Mas meu Mas se eu escolher isso Eu não posso escolher aquele É difícil Inclusive vamos começar com o primer Eu passei por isso Que agora eu estou no combo Que eu estou usando da cativa Com o da Biang O glow E assim Amei Só que eu pensei Se eu tivesse só um primer Não seria um primer glow Porque o quê? Ele é menos Ai meu ombro estalou Ele é menos assim Estalou Eu gosto Uma loucura Ele é menos o quê? Você pode Não sei explicar A palavra não está vindo aqui O nome do primer da cativa Que é da cativa A natureza É primer facial O efeito blur Mas eu pensei Tem o da cativa Ou o da tracta O da tracta A vantagem é que você pode usar só ele Assim Acho que ele tem mais cobertura Do que o da cativa Porque ele é um BB blur E tal O da cativa é mais primer mesmo Mas aí eu optei por um da cativa mesmo Porque eu sou uma pessoa Que eu gosto de uma pele leve Eu não gosto de uma pele reboco Embora pareça Mas isso aqui é o quê? Tudo lavagem da luz Pra vocês verem da câmera Não sei bem de dar sombra Porque a sombra lava muito Nessa luz Eu não sei balancear a câmera gente Bom, mas é isso Então eu acabei escolhendo o da cativa É o que eu achei que ele ia deixar Não ia pesar muito na pele Não ia ficar uma coisa muito pesada Inclusive porque a base Que eu escolhi é a mais sequinha Embora eu goste Eu gosto de uma pele leve Às vezes eu gosto muito de misturar Eu sempre misturo Tipo uma base com Ou com um corretivo cremoso Mais hidratante Como é que era só uma Foi muito difícil Mas eu já chego lá E eu acabei escolhendo esse primer Esse vídeo vai ser longo Vocês vêm que eu vou E volto pra depois Tô um brinco Não pôs também Vamos assim Será que eu põe agora? Agora um brinco Então fez toda a diferença Não é assim Vamos agora ao corretivo O corretivo que eu estou falando É o corretivo Essence Camuflagem Matte Concealer Na cor 20 Este é o corretivo Que eu escolhi Por um lado Eu quase não escolhi ele Eu vou explicar pra vocês O que aconteceu Ele é um corretivo mais seco E aí Eu pensei Geralmente quando eu uso ele Eu uso outro corretivo Tipo o da Vizela Ou da Nars Que são mais cremosos E só ele Só ele Eu acho que ele Pode ser muito seco Mas Não muito seco Por exemplo Pra minha pele dar certo Então assim Fica que eu aviso Que ele é um corretivo Mais seco Então se você tem Aí embaixo do olho Que incomoda muito Ser muito seco Não seria Uma opção Mas Ele é perfeito na cor Para cobrir As minhas olheiras Ele não é do meu tom De pele Ele é perfeito Quando tá em cima Da minha olheira Ele fica no meu tom De pele Porque faz diferença Então eu acabei Escolhendo ele Porque aí eu fiz Ah tudo bem O resto eu corrijo Com a base E a vida que segue E com pó também Então eu escolhi o da Essence Também Que é uma opção Mais baratinha Barará Outra opção Que eu tinha pensado Pra ele Seria o da Nars Só que não na cor 1 Seria o da cor 2 Na versão tubinho E eu nunca usei Na versão tubinho Eu tenho na versão potinho Então eu fiz Como eu posso Por uma coisa Que eu nunca usei Que eu não sei Se deria certo Talvez nessa época Do potinho da Mas vocês entenderam Então eu coloquei o da Essence Também o que? É baratinho É bom Vocês vão ver que Ah Vamos fazer uma pausa Neste momento Porque é importante lembrar Tem de todos os tipos De valores aqui Eu não pensei nem fazer Porque é isso Porque eu tenho coisa cara Eu tenho coisa barata Eu tenho coisa Meio termo Então é realmente Os produtos que eu gostei Alguns eu pensei Ah mas tem uma versão barata Disso que eu gosto Tanto quanto Estou colocando aqui Então é isso tá Só esses parênteses Gente Outro dia quem comentou No meu vídeo Meus dias não fazem sentido Porque eu vou e volto muito É mais ou menos isso mesmo Vamos para a base Base eu não escolhi uma base Eu escolhi o corretivo da Nars O de potinho que tá aqui Sabe que eu amo esse corretivo Para usar como base Inclusive eu devia ter comprado Na promoção da Sephora Ele mas acabei comprando Outras coisas Tudo bem Ainda dá pra usar Como não tô usando muito Mas ó Gente assim Ele tá só o pó da rabiola Mesmo Esse aqui é o Light Chantilly Soft Matte Complete Concealer Então quem tá aqui Há muito tempo sabe Que eu amo Os aristas de corretivo Como base Eu acho que ele faz assim Uma cobertura super É que eu não carrezo Se você quiser carregar ele Ele vai cobrir Sua cara toda mesmo Mas eu uso ele Como um pincelzinho Bem de leve Faço umas pinceladas E eu acho que ele dá E eu acho que ele dá Uma uniformizada Na minha pele E eu quero já deixar aqui Um parênteses Que eu vi num site gringo Que a Nars Está lançando A base deste corretivo Aí eu fiquei Matutando Não sei se vai vir pro Brasil Mas se vier pro Brasil Eu queria muito Fazer um teste Do tipo metade com a base Metade com o corretivo Pra ver se eu ainda Prefiro usar o corretivo Como base Do que a base Que vai ser base do corretivo Vamos ver Vamos torcer Vai que chega Se chegar Depois a gente comenta Sobre isso E vê se vocês Têm interesse nisso Que eu sempre comento Que eu uso isso aqui Como base Que eu adoro O pó de rosto também Esse aqui Gente é um clássico É o pó da Bains Pó translúcido mineral Cristal 01 O que ele aparece Gente o problema é que assim Tem dois problemas Um que ele esfarela Muito E ele parece mais amarelo Do que ele é Então assim Se você está preocupada Se você é Gasparzinho Que nem eu E você está preocupada Desse pó ficar amarelo Em você Não fica Eu estou com ele Então assim Mas assim Ele faz É muito pó Ele parece quase um pó só Não estou brincando Não é pra tanto Mas é um pó Que faz muito pó Quando você bate o pincel Mas eu amo ele Eu estava há muito tempo Sem comprar ele Até comentei outra vez Que alguém comentou Que comprou Que viu o meu vídeo Que eu fiz E comprou Isso influenciou E eu fiz Ah eu sei E eu acabei comprando ele de novo Aí eu decidi fazer Uma categoria rosto Rosto não Olha louca Decidi fazer uma categoria Pó de olho Por quê? Porque é diferente Gente Existe categoria Se você for comprar pó Numa loja Existe pó exclusivo Para rosto Meu Deus Gente Home office Está todo mundo trabalhando em casa Hoje a casa está cheia Então assim Vão vazar coisas Vai vazar a moto E o ônibus Vocês já estão acostumados Mas às vezes vaza Conversas alheias também Vamos lá Então sim Eu escolhi um pó de olho Vou falar de rosto de novo E foi o Vegano Da Visela Pó compacto Vegano Micronizado Velvet Efeito mate Na cor 01 Que eu consigo também o quê? Eu consigo Clarear Embaixo do olho Então eu gosto Que ele é bem da minha cor Quando eu fiquei carente Do meu pó da Dylos Quem está aqui há muito tempo Acompanhar essa saga Aí eu descobri Esse pó da Visela Amo E eu só uso ele Embaixo do olho mesmo E às vezes Assim No centro do rosto Quando eu quero uma cor Mais vava vum Iluminar essa área É pra isso que eu uso Este pó Onde bronzer Ter contorno Aqui eu acho que eu ganhei Eu mereço pontinhos Eu mereço uma estrelinha dourada Por quê? Porque eu não escolhi um bronzer E um contorno Eu decidi o quê? Se eu fosse ter só um de cada produto Eu não sei se eu ia ter um bronzer E um contorno Embora hoje em dia eu use tudo isso Embora hoje em dia eu tipo Tome este cuidado Este cuidado não Eu faço este passo a mais Que às vezes é todo menos necessário Acho que se eu tivesse só um Seria esse Que é o da MAC Que é o Matte Bronzer Bronzing Powder E eu descobri que ele tem outras cores E ele é matte também Mas assim Ele não é um matte Que fica tão matte Eu acho que ele tem um Um negocinho Sabe assim? E eu amo ele E eu uso ele mais assim mesmo Porque ele tem um rolê Que pode ser meio bronzer Meio contorno Então eu uso ele aqui Mais certinho E faço contorno E uso também na testa Com o pincel mais Vlu, vlu, vlu E eu consigo fazer um bronzer dele Se eu fosse ter um bronzer Outro seria Nossa que susto Eu olhei o reflexo da minha lâmpada Achei que era a lua Eu falei Meu Deus Já tem lua no céu E é tipo Gente, se eu falar pra vocês São tipo Nem meio dia ainda De qualquer maneira Seria um Tipo um com brilhinho Então eu usaria esse Mais como contorno E um mais brilhoso mesmo Que eu descobri que eu gosto mais De bronzer Quando eu vou bronzear-me Bronzear essa cuchas Um com um pouquinho mais de brilho Mas Não é isso que a gente vai falar A gente não vai falar O que eu teria A gente vai falar o que É isso Vocês entenderam Gente, eu tô machucada aqui Acho que é uma unidade Que tá baixa Aí o batom fica pegando aqui Fica pior do que já tá Mas tudo bem Descobrimos que Maquiagem não é perfeita Vulgo meu vídeo lá Se você não viu, vai lá ver Vamos falar de blush Blush eu achei Eu achei que eu ia ter certeza Qual eu ia querer Assim Sem pensar duas vezes Só que aí eu pensei duas vezes Um que eu adoro blush Eu descobri que eu gosto muito de blush Eu olhei minha gaveta de blush E fiz Nossa, eu gosto de muitos desses blushes Tipo, eu realmente gosto deles E eu devia variar mais Mas como eu tô com blush No projeto fundido Eu só acabo usando muito ele Mas não é dele Que eu vim falar aqui Mas eu pensei Nossa, tipo assim Eu gosto de blush Descobri isso Eu descobri que eu gosto Eu gosto de minha gaveta de blush Cheia de blush Mas Eu me rendi Eu nunca achei Que esse momento ia chegar Me rendi a quem diz perenice Tô brincando, gente É que uma vez em uma live Eu contei a história Da quem diz perenice O que aconteceu É, vai lá no Instagram Se é feito que deve Tá uma das lives lá Que é maneira Este blush da quem diz perenice É o que eu tô hoje Eu sempre estava procurando Um blush nesse tom Que eu não sei explicar Este tom E eu nunca achava Que eu não sei explicar E aí um dia Veio numa caixinha Esse tom E olha só Me surpreendeu Este aqui É o blush da quem diz perenice Na cor malve Quem diz perenice Não tira este blush De linha Pelo amor da deusa Entendeu? E aí ele tomou conta Do blush Que eu tinha certeza Que ia ser o da MAC Que eu amo os blushes da MAC Mas olha só Quem diz perenice Está aqui E é lindo realmente E eu pensei também Ele é um blush Por quê? Bom Bom Porque na verdade O que eu ia falar Meu Deus Porque ele é neutro Então se eu tivesse só um Eu acho que Neutro pra mim Eu acho que eu ia querer Um blush mais assim Que eu posso fazer várias outras coisas Com o olho Essa é a minha lógica Tem uma lógica Nas coisas que eu estou escolhendo Gente E o nome da dor Também foi uma categoria Que eu quase roubei Mas aí eu pensei de novo E aí eu não roubei Eu ia pôr o nome da dor em creme Da MAC A MAC foi destronada Em várias categorias Vocês viram Mas em outras ela está bem Não se preocupe Que é esse aqui Ah eu vou ter que mostrar Mas não é esse Tá gente Mas eu sei que alguém vai perguntar E aí eu vou ter que caçar Que é esse aqui Que é o O cream color base Esse aqui é na cor prom Mas eles tem várias cores Eu adoro este creme Este lomador em creme Assim Adoro Mas aí eu fui a primeira vez Pra pegar os blushes E aí Os lomadores estavam ali do lado E eu olhei E eu lembrei Desta paletinha Da Essence Gente Essa paletinha da Essence Chama glow to go Highlighter power Um que é bom Que ela tem vários tons Por exemplo Esses dois tons aqui Impossíveis de usar Eu posso usar eles como sombra Agora esses dois tons Quando você mistura E coloca no Gente Isso aqui dá um glow Na fuça assim Juro É um dos meus iluminadores Eu olhei e falei Caralho Eu devia usar mais esse iluminador Mas também Tô com o outro iluminador No projeto fundilhos E eu tacei ele E fiz É realmente Esse iluminador aqui É muito Eu gosto É o tipo de iluminador Que eu gosto Eu não achei que ele tem Tanto glitter Por exemplo Da Ricor Que tá no projeto fundilhos Ele tem mais glitter Às vezes vai tirando Falando disso Tá só com uns glitterzinhos Assim na cara Sabe Não tá mais o iluminador mesmo Esse aqui fica Ai eu gosto muito Vou ter ele de Estronomac E é um impulso Você pode usar Tipo o que? Você tem várias opções Você pode misturar Pode fazer vários 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 É Não Pensei em tudo Vamos falar agora Dos globos oculhares Eu tive que escolher Uma paleta de sombras Não poderia ser outra Que não é esta Que é A paleta Da Amber Decay A Born to Run Eu gosto muito assim Ela tem esse espelho maravilhoso O meu tá todo sujo Além disso ele dobra inteiro Gente Então você consegue o que? Usar a maquina Gente Já falei essa sombra aqui milhões de vezes Dessa paleta aqui milhões de vezes Não vou ficar me repetindo Muitos produtos na verdade Desculpa se você vem sempre aqui Que eu estou me repetindo Mas assim Ai Dei uma coceirinha no nariz Agora eu acabei Consegui o nariz Vida real É uma paleta maravilhosa A alimentação dela é maravilhosa Eu não sei se vai dar Pra ver Eu espero que vocês estejam conseguindo ver Esses meus olhos Eu fiz isso Tudo em pose Blogueiria Mas assim Eu amo essa paleta A única coisa que eu gosto da paleta É essa primeira cor aqui Porque ela é meio brilhante Mas ela não é brilhante Mas ela não é mate o suficiente Pra eu passar Sabe Entre aqui assim Então como eu tenho esse meu pó Eu usei o pó no caso É Pra fazer o look de hoje No look de hoje Eu usei a Weekender Que é essa aqui Que é a cor Uma das cores que eu mais uso Quando eu uso essa paleta Que é pra fazer a primeira transição Usei essa barra Com esse laranja Gente Essas cores Assim Entendeu? O que é que eu ia falar dessas cores? E aí O que eu pensei Porque tem outro produtinho aqui Que eu podia usar Aí eu usei essa Guilty Trip Aqui na linha abaixo do olho Bem rentinho E depois eu usei outro produto Que eu vou mostrar pra vocês E assim Essa paleta Sabe Ela esfuma bem Ela é bem pigmentada Ela você pode fazer o que você quiser com ela É maravilhosa É cara também Mas você Assim Se alguém mais tem essa paleta aí Por favor, gente Comenta se você ama essa paleta que nem eu Porque não é possível Porque aí vai que alguém Então ele fala Ah Simone Mas só que você pagou muito Essa devida Não Porque realmente ela é muito Muito, muito, muito boa Muito, muito, muito boa Muito boa Então assim Se todas as minhas paletas sumissem E só ficassem essa Lógico Eu ia ficar triste Porque subiram minhas maquiagens Mas assim Eu ia falar Nossa, super Assim Real Outro produto Para os glóbulos oculares Que eu Eu pensei Sombra colorida Sombra colorida é ótimo Sombra líquida E obviamente Ia ter que ser A da Bruna Tavares BT Velvet Eu não tenho muita sombra Líquida Eu ganhei às vezes Algumas na caixinha Nenhuma assim Fez assim com o meu olho Mas aí Eu queria muito Delineador roxo Todo mundo falou assim Mônica Compre o BT Velvet Lasca Vai lançar Comprei E assim Gente, isso aqui Você pode usar como delineador Você pode usar como sombra Você pode usar de milhões Gente Hoje eu coloquei bem rente Aqui os cílios Para deixar um pouquinho Um roxo um pouquinho mais claro Do que aquele roxo Então tá com a sombra E com isso aqui Na linha de baixo do olho E assim É um produto Multifacetado Eu diria Então é engraçado Porque ele deu uma separada Aqui no tubo Tem umas partes Você vê que as cores Tá meio rosa Que deve ser uma das cores Que mistura Mas o produto Está ótimo ainda Ele não está saindo separado Tá? Então assim Tá tudo ok Tem a vontade Depois que eu tive esse De comprar todas as outras cores É um produto Que tem uma linha de aprendizado Que às vezes Você só quer usar como sombra Pode manchar Às vezes seca Às vezes você põe muito Porque ele rende muito Esse produto Então assim Se eu fosse ter aqui Uma sombra líquida E Eu gosto Das sombras Brilhantes Da paleta E tem um iluminador Também que é brilhante Eu não sentiria falta De ter uma sombra Brilhante Líquida Que geralmente são as famosas Como eu nunca testei Talvez uma que Fizesse meus globos oculares Brilharem Por enquanto Eu estou com um mate mesmo Eu gosto de olho mate Gente Eu sei que as pessoas Gostam por muito brilho Mas eu gosto Hoje eu estou com o olho Todo mate Delinador Eu vou falar do da Pambel Outro dia alguém me perguntou Se ele fica mate Ou se ele fica lustroso Vou te falar Que eu nunca reparei Eu gosto tanto dele Mas nunca reparei Porque eu sou uma pessoa Que repara nisso Isso não é uma coisa Por que vou que pareça Isso não é uma coisa Que pega muito pra mim Não Ele não fica 100% mate não Ele não está super brilhoso Mas ele não está 100% mate Então é isso Não sei se eu te ajudei Mas tá aí Gosto dele Porque ele é baratinho Ele é bom Ele é dura do olho inteiro Fica dos globos oculares O dia inteiro Gosto do tipo de aplicador Que é aquele que não é uma esponjinha Na ponta Tipo são cerdinhas Gosto Acho fino o suficiente Talvez ele possa ser um pouquinho mais longo Mas eu gosto também Do comprimento dele Eu gosto de tudo dele Então Baratinho Eficiente Dura Assim Eu vou pegar o nome certinho Caneta delineadora Para olhos A prova da água A prova de água Por isso que dura o tempo inteiro Acabei de descobrir Olha que loucura Sobrancelha Vocês já viram O que está na minha mão Esse é o produto Que eu quase não gravei hoje O vídeo Porque eu comprei ele Na promoção da Sephora E chegou hoje a caixinha Senão ia chegar Provavelmente amanhã E aí ia acabar gravando No fim de semana Para sair semana que vem De qualquer maneira Interessa para vocês O negócio Mas eu quase não gravei Porque eu queria muito Mostrar esse produto em ação Porque eu falo muito dele Eu acho que ele é um produto Para quem serve Para quem tem Assim Muitas sobrancelhas Que eu Porque tem pelos Porque eu acho Que se você não tem nada Se passar ele Ele não vai ter onde Prender as fibrinhas E o gel Ele é um gel Que tem fibras Da Benefit O meu é na cor 6 É um gel Voluminizador De sobrancelhas Eu uso ele Se eu pudesse Eu só usaria ele Às vezes Quando eu quero fazer Uma sobrancelha mais Detalhadinha e tal Eu uso também A lapiseira deles Mas Isso aqui É só O que eu estou Hoje na minha sobrancelha E Quando eu estava tendo vida A gente podia sair Eu só usava ele Para sair Era tipo um vício Eu saia Passava assim Dava só uma E saia E maravilhoso Isso Um batom vermelho E um rímel Eu já era uma outra pessoa Nem dá para me reconhecer na rua Ai Nossa Eu tenho umas piadinhas ruins Hoje né Lápis de olho Eu não uso Por que eu fiz assim Ah louca Lápis de olho Eu não uso lápis de olho No olho O único lápis de olho Que eu uso no olho É esse aqui Que é uma cor De cor de linha da água No caso Essa é a cor Que daria para a minha linha da água Você tem que ver a cor Que daria para a sua linha da água E eu uso da Maybelline Brown Drama Highlight De sobrancelha De madurenceiro Na hora de nude a veludar Essa é a cor Isso aqui ó É para você passar aqui Na verdade É para você Fazer uma limpezinha Que debaixo da sobrancelha Iluminar Eu uso dentro da linha da água Maravilhoso É bom que dura bastante Fica Dá aquele Dá aquela aberturinha No olho Sabe É que eu passei o rímel Esqueci de passar Geralmente eu passo Depois Antes do rímel E depois Do rímel Pronto É um detalhe Que quando você vê ao vivo Faz toda a diferença E para acabar Eu acho que é isso Para acabar os globos oculares Olha essa Né Porque a sobrancelha não é globos oculares Mas vocês entenderam A máscara Quem está aqui há muito tempo Só gosta de fazer combo de máscara E eu quase roubei Nessa categoria Quase Mas aí eu escolhi a No Panda A máscara Vegana Que define e alonga Não mancha os olhos Da Visela Gosto dessa máscara Aquelas Como se chama? Tem um aplicador Bem fininho Aqui ó Tá vendo que é quase Do tamanho da Nem aumenta Nem diminui Eu acho que isso vai chegar Bem rente aos cílios Ela é uma máscara Se você passar três camadas Ela começa a ficar Meio teia de aranha Ou meia pata de aranha Então você tem que tomar cuidado Você tem que ver Eu acho que máscara É uma coisa muito pessoal Cada um gosta que a máscara Fica de um jeito Eu gosto de misturar ela Eu não gosto nem de passar Duas camadas dela Eu passei hoje Ficou bonito Mas eu Depois que comecei a misturar Ela com outras É o que eu prefiro fazer Mas se eu tivesse Escolher só uma E eu gosto Você pode passar ela aqui Ela é fácil O pincel chega E não borra É maravilhosa Eu gosto muito dessa máscara Marca brasileira Tudo mais Maravilhosa Vizela Se deu bem Vizela tem dois produtos aqui Não Opa Vai aparecer de novo Vizela Sabia Talvez trefei Como assim só dois produtos Eu lembro que eu tinha visto mais Ai meu pé dormiu Vamos à categoria que eu roubei Lábios Sim Eu roubei nos lábios Pois eu não consegui decidir Apenas um batom Mais do que blush Eu gosto muito de batom Aí eu pensei Tudo bem Vou escolher um batom Cheguei Um batom mais neutro Mas mesmo assim Eu não consegui Então eu roubei Eu escolhi dois batons Eu escolhi dois batons Cheguei E é isso E o canal meu Eu faço o que eu quero Então tudo bem Vocês vão me entender Primeira coisa Então eu vou falar Dos batons neutros Esse aqui que eu estou É o da MAC Que é na cor Whirl É o lipstick Mate É isso É o batom mate Da MAC Chamado Whirl Nunca sei falar o nome Deste batom Mas apareceu escrito aí Que é esta cor Que é chamar Marrom Marrom Quando Esse aqui é a embalagem Acho que veio na edição especial Lá Quando veio Acho que não vou gostar não Mas gente Gostei Very much É o que eu estou na boca Mas ele não está mate Porque tem um gloss em cima ainda Mas ó Ele é tipo um marrom queimado Achei lindo Eu gosto muito dele Esse aqui parece que não é muito neutro Mas ele é um neutro Por que ele é marrom Aí eu descobri o que Nossa Estou toda borrada Gente Que eu estou bebendo um negócio Aí está borrando Está uma loucura né Pronto Dei uma ajeitadinha Então ele é marrom Eu gosto de tons mais terrosos Eu já tentei usar As cores que seriam as nudes Para o meu tom de pele Que seriam mais rosados E tal Eu acho que não fica tão bonito Me deixa meio Noiva cadáver Então eu descobri o que Então eu descobri o que Tons marrons Marronzados Ficam melhores para mim Não necessariamente Marrom super escuro Mas vocês entenderam E esse aqui é outra opção Que é o batom Da Vult Ele era a minha primeira opção Na verdade Não esse Mas eu lembrei dele Eu fiz Ai meu Deus Aí eu pensei Nossa eles devem ser bem parecidos Mas não Da Vult É mais apagado ainda Do que esse Eu vou passar aqui Para vocês verem Quase passei em cima Mas ó O da Vult E o da MAC Parece até um tom rosa embaixo Eu não sei explicar Mas tá Dá para ver aqui Que um é diferente do outro E eu quis pôr os dois Quem está aqui também Há muito tempo Sabe o seguinte Que eu não vivo Sem um batom vermelho E eu tinha vários Mas eu não podia Deixar de colocar O Ruby Woo Que é a minha primeira paixão De um batom vermelho Gente sabe que eu me toquei Não falei o nome do batom Da Vult Longa duração Na cor Só Deus sabe Gente Meu Deus Agora que eu vi Que eu não tenho a cor do batom Eu acho que é 5 ou 6 Gente Que tristeza Eu acho que era o 5 Ou o 6 Ou eu tô ficando louca Não é nenhum dos dois É o 3 É o 20 Gente eu vou fazer um teste Um dia eu vou descobrir Vem aqui contar para vocês Que cor que é Agora vamos ao vermelho Então esse aqui é o Ruby Woo Batom mate Só que esse batom mate Da MAC É super 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 mate Tem muita gente que não gosta dele Porque ele é muito mate A MAC tem vários batons vermelhos Várias marcas Tem vários batons vermelhos Mas toda vez que eu uso Esse batom vermelho Por algum motivo Eu acho que ele fica perfeito Na minha pele Eu tenho de outras marcas Tipo da Nars Também que é muito bom Então Ai mas sei lá Um lugar especial Ia ficar bonito também Com essa look Ele tem um lugar especial No meu coração Eu não podia não falar dele Para vocês As minhas duas primeiras opções Para vocês Era o Ruby Woo E o da Vult Só para vocês saberem Mas aí eu roubei E vim trazer Também uma opção De batom vermelho Da Vizela Esse aqui é o batom líquido Efeito mate Ultra fixação Esse aqui é na cor Cavalier Tem nome de cachorro As cores da Da Vizela de batom Olha que bom Tá escrito Na embalagem E é isso O que eu acho Desse batom líquido Eu vou mostrar Não é gente Não é um dupe Não é para ser Da mesma cor Da Mike A única coisa Para mim Que eu tenho Com o batom Da Vizela É Ele dá um trabalhinho Para colocar Mas não é um trabalhinho Muito trabalhinho Porque as vezes você coloca Ele fica um pouquinho manchado Você tem que passar Uma segunda camada Mas não inteira Mas é uma linha De aprendizado fácil Não é uma coisa Que você faz Tipo meu Deus Que produto horrível de usar E tal Olha ele é essa cor aqui É que Ele tá bem laranja Mas ele não é laranja não Ele é vermelho É que Que produto horrível de usar E tal Não é Só que as vezes Eu passo assim E falo Tem que dar só uma ajeitadinha Depois você dá ajeitadinha Ele fica perfeito e lindo Então seriam esses Meus quatro batons Que eu teria Pessoas Eu vim aqui Depois de muitas horas Porque eu esqueci De gravar dois produtos Então eu estou aqui De jogo Com essa cara da derrota Que eu estou editando O vídeo Sim Retoquei o batom Porque eu já almocei Já comi chocolate Já fiquei embaixo Tipo assim Tá muito frio em São Paulo Esse é meu estado E maquiei toda Pra ficar em casa Desse jeito Vamos ao que interessa Porque esse vídeo Já está muito longo Porque eu já vi Que já está com 20 minutos E eu estou aqui rolando Bom Eu não podia deixar De falar Obviamente do gloss Da Fenty Beauty Ai gente Agora o que? Agora está no Brasil Então né A gente está feliz Que está vendendo no Brasil Esse aqui É na cor Fancy É o famoso Gloss Bomb Da Fenty Que é a marca da Ranho Eu retoquei o batom Mas não retoquei o gloss A gente não pode ver ao vivo Eu não preciso pôr a imagenzinha depois Gente eu gosto desse gloss Porque Ele não é pegando Fica com cara de frango Fica porque todo gloss fica Porque fica aquele brilho Mas é um brilho bonito É um frango bonito Nossa a boca está muito machucada Mas Ai Solucei É isso Então Obviamente Esse gloss Não ia Poder não estar no vídeo Né gente Como assim? E outra coisa que eu esqueci de falar É o All Nighter Da Umber Decay Eu tinha que escolher um spray Eu gosto de muitos sprays Quem está aqui há muito tempo sabe Eu tinha que escolher um Um único spray Eu gosto muito da Marina Smith Da Marina Smith Ficou pau a pau Mas seria o da Umber Decay Porque é aquele que vai fazer durar A paqueagem O tempo todo E você pode usar para as outras coisas também Sei lá No final eu coloquei na balança E falei Se eu tivesse que realmente Escolher um de toda a minha coleção Seria esse Mas Se eu pudesse escolher dois Seria o da Umber Decay E o da Marina Smith Esse eu pudesse escolher três Bom Tem uma ordem enorme Que eu tenho dos meus sprays Mas Acabei ficando com esse E agora vocês vão o que? Voltar para a semana do passado Para falar tchau para vocês Ela está com a carinha um pouco melhor Ela não está assim Então é isso Para você gostar Se você gostou Já sabe Dá like Compartilha Para o seu gostoso Você já sabe Comenta aqui embaixo Se você acertou Alguns dos produtos Que eu falei aqui Se você tem alguns produtos Você gosta Ou você não gosta Quais são produtos Que você não consegue viver sem E lembre de dar like Se inscreve no canal E é isso Até a próxima Tchau tchau